A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Onde arde o coração, Emaús é aqui, onde os pés se moverão, Emaús é aqui, como graça e oração. É o programa Momento de Fé que chega até você, prezado telespectador. E este programa, em sua edição semanal, é instrumento de formação, de informação, mas sobretudo do cultivo pessoal que nós, cristãos, homens, mulheres, comunidades, povo de Deus, alimentamos na nossa vida a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Vivemos o ano vocacional em nossa igreja, o terceiro ano vocacional. Vocação, graça e missão. Corações ardentes, pés a caminho. E dentre todas as vocações que existem, nós queremos, neste programa, trazer presente a vocação do leigo. E o nosso programa de hoje tem a participação de duas mulheres, duas lideranças de nossas comunidades paroquiais. E, além de todo o seu ministério pastoral, hoje nós temos aqui uma presença especial. A Legião de Maria. Salve Maria. Salve Maria. E conosco aqui está a Jussá Faversani. A Jussá, ela preside, a regia Nossa Senhora dos Prazeres, aqui em Lages. E esse testemunho vocacional, hoje, da Jussá, neste primeiro momento, quer nos ajudar a alimentar a nossa vocação enquanto cristãos, leigos e leigas, sendo fermento na massa. Sal que salga, luz que ilumina. Eu convido a Jussá para que a gente possa rezar juntos a oração do ano vocacional. Rezemos. Senhor Jesus, enviado do Pai, ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestre e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Seja bem-vinda, Jussá, a este programa, Momento de Fé. E nós acolhemos hoje a Jussá, mas também acolhemos todas as legionárias que nos acompanham, que nos ouvem aqui em Lages, não é? E, sobretudo, na Régia, a Nossa Senhora dos Prazeres. Jussá, o que significa ser cristã legionária? Para mim ou para todos, né, eu diria, né, para mim é muito importante pelas situações que o tempo nos reserva. Então, foi muito bom eu ter começado cedo, porque depois as situações difíceis é muito mais fácil de você enfrentar, de você não perder a fé e entender que é por aí que a gente sai dos momentos difíceis da vida. Nós estamos, neste programa, acolhendo o testemunho vocacional leigo, leiga, cristã, da Jussá Faversani. Arruda, se for possível, porque senão vão me cobrar bastante. Arruda Faversani. Isto? Sim. Isso mesmo. E também, nós, há pouco falávamos aqui, antes da gravação do programa, e a Jussá dizia, nós chegamos porque temos uma disciplina. A Legião de Maria, ela segue algumas orientações, algumas normas, algumas regras, mas antes de dizer como é que funciona o dia a dia, né, do apostolado de uma legionária, o que que ela faz, com quem que ela vai e a quem ela procura, eu gostaria de que você ajudasse a recordar o nome de uma pessoa legionária que está no teu coração, que te inspirou, que te ensinou e que te motivou a continuar esse caminho de missão cristã e leiga. Eu tenho duas pessoas que me chamaram e eu resisti muito até aceitar o convite, porque eu, na época, era muito nova, tinha duas filhas pequenas e achava, assim, que uma reunião semanal, como a gente é o nosso, a gente é um exército em ordem de batalha, então eu achava, assim, que eu não ia conseguir dar conta, né, de marido, embora eu não trabalhasse fora, mas de marido e casa e filhos, filhas pequenas, que elas são, têm um ano de diferença, eu resisti muito, mas chegou uma hora que eu me aborreci e fui. Dona Nadir Andreaza e Olga Busato, que era a minha vizinha de muro, todas as vezes que ela ia para a reunião, ela me chamava no muro, e dizia, vamos? Hoje, não. Na semana que vem eu vou. E foi essa batalha, as duas, me chamando, e até que eu, o dia que eu fui, resolvi ir, nunca mais sair. Quantos anos fazem, Chussá? Desde esse sim? Fazem, em média, Fabiá, 45. 45 anos de apostolado na Legião de Maria, e também em tantos outros serviços pastorais, né, de evangelização, sobretudo na paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. E o apostolado eu entrei depois, né, depois de que, mas eu entrei na Legião, porque geralmente as pessoas preferem um apostolado que mais uma reunião por mês, e eu fui o contrário, eu entrei na Legião primeiro. Então, depois daí, foi mais fácil, né, entrar no apostolado, que a gente batalhou muito, você sabe, você caminhou com a gente ali. Então, foi assim, minha caminhada que eu estou até hoje. E resgatamos hoje o nome dessas duas grandes mulheres, pilares da evangelização, que nos ajudaram, não é, a criar, a formar tantos grupos, nesse ano vocacional. Jussá, nos recorde um fato, né, de um apostolado seu de visita às famílias, de o encontro das famílias na Legião de Maria, que você traz no coração, de uma visita. Olha, Fabi, a primeira visita que eu fiz no hospital, que naquele tempo a gente entrava, no tempo da Dona Nadir, a gente entrava com mais facilidade, era só dizer que a gente era do apostolado, a Dona Nadir nos enviou, a gente entrava sem burocracia. O que... a primeira visita que eu fiz no hospital me chocou muito, muito, porque eu achei que eu não ia mais conseguir fazer visita no hospital. Era um menininho de seis aninhos, cinco, seis aninhos, queimado. Ele tinha se queimado inteiro, estava inteiro enfaixado, bem no SUS, bem pobrezinho, lá naquela cama, me chocou tanto, tanto, que daí a mãe pediu para... se a gente podia dar assistência, assim, de levar uma... até naquela época ainda dava também, de você levar alguma coisa para comer. e daí eu levava todo dia para aquele menininho a comida, um lanche, uma fruta, uma coisa. Aquilo foi a primeira visita que me chocou muito. e que eu lembro e fico feliz de eu ter superado. Veja só, meu irmão, minha irmã... Este foi o testemunho vocacional da legionária Jussá. Logo voltamos. Momento de fé Chegou até você Com a esperança Nova Era TV O mundo lá fora é pequeno para quem ainda está crescendo. Uma boa educação consiste nos valores de um lugar com grandes histórias. Mais que apenas educar, nós acreditamos na formação humana dos nossos alunos. Do berçário ao terceirão, matrículas abertas Colégio Santa Rosa Futuros brilhantes de geração em geração Corações ardentes, pés a caminho E neste programa Momento de Fé e nesta edição Nós trazemos a presença de duas mulheres Duas irmãs em Cristo, legionárias Que nos ajudam a olhar para o compromisso cristão batismal Que diante de Maria é feito e renovado a cada dia Seja bem-vinda, Lúcia, ao nosso programa E nós queremos, neste momento Em que falamos da legião de Maria Enquanto rege a Nossa Senhora dos Prazeres em Lages, Santa Catarina Nos ajude a dizer um pouquinho o que significa esse movimento eclesial Presente no mundo há tanto tempo 101 anos fez em 7 de setembro do ano passado É um movimento de leigos a serviço da igreja Sobre a direção do paraco e sobre também a de um bispo O bispo tem que autorizar e o padre também E feliz o padre e o paraco que tem um exército de legionários a seu redor Porque o trabalho anda, o trabalho cresce Porque nós estamos ali para trabalhar Chamou, legião está lá O que sustenta a legião de Maria? A fé em Jesus e a sua mãe Maria E o Espírito Santo que nos ilumina, que nos move e que nos dá vida Então é através disso que a gente vai até o irmão necessitado Pelo qual Jesus deu a vida A legião de Maria Aqui em Lages, na Diocese E também no estado de Santa Catarina Ela tem uma grande presença De homens, mulheres Consagrados pelo batismo com o sacerdócio comum Mas que se identificam com este carisma E aqui nós temos isso que a Lúcia acabava de falar Através deste símbolo Como é o nome deste símbolo Que todo legionário, a partir dele, se consagra E qual é o dia que se renova essa consagração e que se consagra? No dia 25 de março, no dia da anunciação Então é o grande dia de a gente renovar a nossa força E novamente testemunhar a nossa fé em Maria e em Jesus E ele se chama vexílio E ele foi inspirado no vexílio romano Então ali no lugar da espada foi colocada a luz do Espírito Santo A imagem do Espírito Santo que nos ilumina Nós temos uma festa que ela é a grande festa Para todos os legionários Como é o nome desta festa? Festa da Assis Um exército em ordem de batalha Realmente a missão do legionário, da legionária Que faz parte neste serviço de evangelização Ele nos insere neste contexto pastoral E de que forma os legionários, as legionárias se encontram na sua paróquia? Nós nos encontramos uma vez por semana Aonde nós rezamos essas orações da téssera A téssera é a nossa identidade É a nossa carteira de identidade Isso aqui nos diz que nós somos legionárias Temos a senha então E a nossa senha é firme Sempre firme E a gente se encontra uma vez por semana Num horário marcado Fizemos as orações E ali nós prestamos O trabalho que nos foi designado Quantas visitas nós fizemos Quantas pessoas nós visitamos Com quantas pessoas nós tivemos contato Então eu tenho a impressão que é o único movimento Que presta essa prestação de conta semanal E ali naquela oração a gente se fortalece para sair novamente a serviço Veja só O momento de fé desta semana Traz o testemunho vocacional Das mulheres e homens também Que fazem parte da legião de Maria Em nossas comunidades paroquiais Mas nós queremos acolher também A palavra contida na Bíblia Então pedir que neste final de semana A gente celebrar em nossas comunidades A gente possa acolher esta palavra Que certamente ela impulsiona ao ministério E a vocação legionária Tem pessoas que dizem que a nossa legião Está ultrapassada É antiga Ela é atualíssima Esse manual Esse aqui é novo Porque foi uma nova edição Mas o conteúdo dele é atual Porque ele é baseado nos passagens bíblicas Então nós estamos Todas as vezes que a gente lê A gente diz Meu Deus, mas isso foi feito para hoje É para hoje essa mensagem Vamos acolher a palavra de Deus? Então tá Naquele dia Jesus saiu de casa E sentou-se à beira do mar Uma grande multidão Ajuntou-se ao seu redor Por isso Ele entrou num barco E sentou-se ali Enquanto a multidão Ficava de pé na praia Ele falou-lhes Muitas coisas em parábolas Dizendo O semeador saiu para samear Enquanto semeava Algumas sementes caíram à beira do caminho E os pássaros vieram e as comeram Outras caíram em terreno cheio de pedras Onde não havia muita terra Logro brotaram Porque a terra não era profunda Mas quando o sol saiu Ficaram queimadas E como não tinha raízes Secaram Outras caíram no meio dos espinhos Que cresceram sufocando as sementes Outras caíram em boa terra E produziram fruto Uma cem Outra sessenta Outra trinta Quem tem ouvidos para ouvir Ouça Palavra de salvação Glória a vós Senhor E nós estamos aqui Neste ano vocacional Nesta semana E neste programa Semeando Ou já colhendo frutos Colhendo frutos Da Legião de Maria Presente em tantas comunidades paroquiais De nossa diocese No estado de Santa Catarina Mais uma pergunta Se alguém que nos acompanha Que nos ouve Quer saber mais Sobre a Legião de Maria Quer fazer parte deste grupo Deste exército Em ordem de batalha Aqui Pode procurar a quem Quais são as comunidades As dioceses Que a gente possa Estar se integrando Colocando a nossa vida E consagrando ela Toda a Maria Para o trabalho pastoral Aqui nós temos Na catedral Nós temos Três grupos Que pode procurar A Juçá A Maria Nilva ali Que é uma referência Elas se encontram Nas terças-feiras Nove horas Na Segunda Na segunda Na Igreja Fátima Também tem um grupo Bom Grande Na Igreja Santa Cruz Um grupo que está Reiniciando após a pandemia E está precisando de gente Quem quiser Chega lá e fala com a Odete E lá na paróquia Nossa Senhora das Graças Nós estamos em Em poucos grupos ainda Por causa da pandemia A gente está retornando Tem um Na Capela São José Ali próximo ao quartel Da polícia Nos encontramos Terças-feiras Às nove horas E na paróquia Na comunidade Nossa Senhora das Graças Segunda-feira Às quinze horas Tem um grupo também Que se encontra E nas demais paróquias Também tem grupos Amanhã até estarei lá Com o padre João Pedro Para reavivar Reacender a chama Que está meio apagadinha Se Deus quiser A gente vai reerguer lá Meu irmão Minha irmã Esta foi a edição Do programa Momento de Fé Hoje Acolhendo O testemunho vocacional Da Jussá Que esteve neste primeiro bloco Falando da Legião de Maria E agora A Lúcia Nós agradecemos A tua presença E participação Salve Maria Salve Maria Saí o semeador Semeando a sua semente E na terra ela foi caindo Cada vez em solo diferente Uma parte daquela semente Foi cair na beira do caminho De repente ela foi destruída Foi comida pelos passarinhos Outra parte caiu entre as pedras Onde havia pouca umidade E nasceu mas o sol a queimou Foi por falta de profundidade Saiu o semeador Semeando a sua semente E na terra ela foi caindo Cada vez em solo diferente Outra parte caiu entre os espinhos Que brotou junto a ela e cresceu E a plantinha daquela semente Foi sumindo e morreu Outra parte caiu em terra boa O terreno O terreno estava preparado Produziu até sem curu Para o homem que havia semeado Saiu o semeado Saiu o semeador Semeando a sua semente E na terra E na terra ela foi caindo Cada vez em solo diferente Estes vários tipos de terreno Representam o nosso coração Este semeador Este semeador Este semeador é Jesus E semeia amor ao irmão Saiu o semeador Semeando a sua semente E na terra ela foi caindo Cada vez em solo diferente Saiu o semeador Semeando a sua semente E na terra ela foi caindo Cada vez em solo diferente Momento de fé Chegou até você Com a esperança Nova Era TV E na terra ela foi caindo Amém 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 Amém.